A vitoria, a vitoria, a vitoria 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 Hoje lutamos certo Não perca a fé, esperando o Senhor Tudo receberá, lutamos certo Eu fui humilhado, tive tripulação Passa sofrimento e tristeza A vitória chega, aguanta-se na Senhor Ele agiu no tempo certo O Senhor, Ele é bom Agiu no tempo certo Jeová, Ele é bom Agiu no tempo certo Não perca a fé, esperando o Senhor Tudo receberá, lutamos certo Eu fui humilhado, tive tripulação Passa sofrimento e tristeza A vitória chega, aguanta-se na Senhor Ele agiu no tempo certo O Senhor, Ele é bom Agiu no tempo certo Jeová, Ele é bom Pode ir no tempo certo O Senhor, Ele é bom Agiu no tempo certo O Senhor, Ele é bom Agiu no tempo certo Messia, Ele é bom Agiu no tempo certo O Senhor, Ele é bom Agiu no tempo certo Jeová, Ele é bom Agiu no tempo certo Mesia, Ele é bom Agiu no tempo certo 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 Obrigado.